Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. E, com a consequência, o levantamento da armada da Lili, que se trata sobrevivente para a história moroc. Se o engano, o que acontece, 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 o que acontece. Impeco daFlame eisms, que temi-se de garantir que p your руки acoplam pelo centro e assistiu do centro. ! Determin бесproximamente com as relações dos 23 de Agosto de 1983 . Significa as datas fuller no final. Eu sou a Lourão 23 de Agosto de 1983, eu estou aqui em especial para nós. Eu estou aqui em especial para nós, e eu estou aqui em suco de mim. Eu estou aqui em levantamento, e eu estou aqui em torno de um alimento, incluindo os fatos na rua, e eu estou aqui em casa. A minha chamada é especialidade de Teves, esse é o que nós somos. Nós somos comandos, os grupos de levantamento. Nós somos comandos, e estamos aqui em casa. Nós somos comandos, e isso é a Vila-Laran. Nós somos responsáveis de todos os que são. com a ânsia, mas temos que responsabilizar nós para ir ao clandestino para o objetivo da libertação para o Timor-Leste, nem a liberdade. A relação ao levantamento que o Dore menciona, o que acontece com a economia, o ensaio que a plana executa no mosto do Lourissai, em torno do Lourissim, na rua, em fila bailar? E aí, a tecnologia é ampla, tem dois anos, mas tem uma relação com clandestino para o clandestino, que estava lá durante o tempo, e não estava montando o T-Mor-Leste, mas e que a gente tem que sair. Não tem problema, não tem problema. Então, a gente tem que fazer isso no Timor-Leste. A gente tem que ter uma torturação. A gente tem que ter uma aluguel de Timor. E a gente tem que ter uma massacres de uma casa. E a gente tem que ter uma vida. A gente tem que ter uma criança, uma massacres de uma usadas. A gente tem que ter um problema, e é que a gente tem que ir mais. Então, a gente tem que ver que esse papel é importante e, antes da área clandestina, ela tem em relação com a Ilart e o Mila. Os jovens, a gente tem que ter uma coisa. Então, o que eu quero dizer é que eu não me perdoe, não me perdoe, não me perdoe. Não me perdoe, não me perdoe. Então, eu parto de um momento em que eu fui na lima. A gente vê que o momento é que a gente está fazendo a clandestina e a balcão. A gente tem que fazer a minha catorce, a minha catorce, a minha catorce é Nazário Xavier, Silisana, a minha cória é Silisana, a minha cória é o Senhor Antônio Espírito Santo, o meu Senhor Benjamim, o meu Senhor Adolfo e a minha cória é a clandestina, o Senhor Saudoso Joaquim Abafala, o Senhor Joaquim Abafala me vê e o momento é que a gente está em contato com a Cira. Então, o momento é que a gente começa, a gente começa com a Cira, a Cira que é a nesta, é importante a Cira que é a clandestina e a balcão. Então, a Cira que está em contato com a Cira, o Senhor Adolfo e a minha cã, a minha cã, ela é a filha, a minha cã e minha cã e a minha cã e a minha cã e a minha cã. Então, para o Sr. Iddah, eu vou fazer um ano de maestros e prazer, e eu vou fazer um ano com o Senhor Iddah. Eu vou fazer um ano de maestros anos. Eu vou fazer um nome do D. Mestre Nazário, e eu vou fazer um ano de maestros que estão fazendo. Então, eu vou fazer um ano de maestros. Então, o senhor Adolfo começou a trabalhar com o senhor Adolfo. a gente está fazendo contato com a relação de clandestina. Então, nós precisamos de preparar a organização. Nós precisamos de preparar a organização para a gente. Nós precisamos de preparar a organização. O dia 23, eu fui para o Hanoi para o Halei Sae, e agora nós incluímos o Sr. Haxolo para o Halei Sae. A gente já contou o ensaio de Halei Sae para o Halei Sae para o Halei Sae. O momento no Halei, foi um momento muito difícil de lembrar. Mas o que nós temos é uma desconfiança. Então, o que nós temos que organizar o maluco? O que nós temos que organizar o maluco? Nós temos que buscar o maluco e ir para o maluco. Quando nós temos que buscar o maluco, nós temos que buscar o maluco. Então, nós temos que buscar o maluco. Nós temos que buscar o maluco para o maluco. Quando nós temos que buscar o maluco, nós temos que buscar informações do Halei Sae. Mas o M.H.T., tem que ser o maluco para o M.H.T. ... e tem que confiar em que o Senhor tem o segredo. Então, quando eu comecei a começar com muita força, quando eu comecei a pensar em que o Senhor tem o que isso. E quando eu comecei a me dar a minha vontade, então quando eu comecei a me dar a minha vontade, então quando eu comecei a me dar a minha vontade, a minha certa vida é determinada. O momento antes de que a gente se levantou, decidiu que a gente se levantou antes de que a gente se levantou antes de que a gente se levantou. A gente se levantou antes de que a gente se levantou. É um bom dia. Ele acontece muito quando não chega. Mas essa coisa não é tão fácil. Mas vocês vão se abrir. A gente que chama isso. Depois de ver o espinho da vida. Ganhar até o seu lado. Mas para os seus pais. Gente, a gente vai com seu sangue no primo. Os pais possam dar o papel, mas sempre a dona. Eu já falei que foi muito bom. É muito bom. Eu me disse que ele estava com um dia. Então, eu acho que as consequências foram elas. Eu não sei que a vontade de determinação foi muito mais. A determinação foi muito mais. Eu não me enrolo o clandestino em 1980. Eu não me enrolo o que eu não me enrolo. Eu não me enrolo o que eu não me enrolo. Eu não me enrolo o que eu não me enrolo. Então, eu vi como os japonês capturam, então a minha mãe tinha. E a minha mãe permaneceu na rua em 1980, na rua Nafatim. Há o clandestino, estava na Amaró, Sr. Joaquim, Arjunto Kakai, Abafala, estava em contato com a minha mãe. Para que a minha mãe sejam, eu veni ao lado para a minha mãe, os meus filhos, eu veni ao lado da minha mãe, e eu veni ao lado da minha mãe para a minha mãe. E, por isso, eu vi que nós estamos em contato com os comandos da luta. Eu vi que as consequências, eu vi que elas nos sentem, mas nós não nos sentem, nós nos sentem a sua decisão, nós nos sentem a sua identidade. e uma velha lua. Além da determinação, a minha confiança no meu Deus e a matem-viança no meu irmão, como eu não me mostro de Marouma. Cada que eu estava ali a luz, Marouma sempre tudo, para todos se veem lá o dia. Há consequências e há dúvidas. Nós pensamos que, logo na primeira noite, a união humana é uma espada. E eles se ralaram, quando saíram duas horas. O inimigo foi barato. Eu acho que ele ataca o coronavírus. Então, as lu drivers foram di Ratia que capsuleam no chão. Eu já falo caírem para o Leal dolares. E as ruas sonemano era gradual daä consideração e libera-se moradia não, nem a давайте. Só que o homem pensava que o homem pensava que ele era guia-se. Por assim a rua, fazia aquele couto, ficavaineda o fulã. . a gente não se perde a vida. A gente já fez isso, quando a gente começou a fazer isso, não se perde. A gente não sabe que não há muito tempo. Mas quando a gente já sabe que a gente não tem que fazer isso, realmente eu não vou ficar feliz. Depois de praticamente o que a gente já vai, eu acho que a gente vai ficar em um lugar. Eu acho que a gente voa e a gente vai ficar feliz. Nós estamos fazendo isso e como as consequências que nos confluem as consequências, nos conflitos para nas relações, nos seus relacionamentos. Não isso é determinante. É determinante. Deixe-se pensar todo em uma responsabilidade. Eu não recebo determinante, o que acontece. Mas o momento que a gente não tem a fazer isso, eles ficam tão fechando de uma história. Agora, o que a gente tinha que ver, com a gente que estava aqui. Mas eu falei, eu não queria falar, eu não queria falar, eu não queria falar, eu não queria falar, ... Mas, eles estão cargando a tecnologia, para que possam ter Aufgabe. Os sete-hacar com o poder da minha determinação. Eles têm contribuído para ela. Eles têm contribuído para a pessoa que sim para o trabalho da minha família. Então, ela me ajudou a ... ela me ameaça, em 23 de Agustí. Em 23 de agitado. Nós somos hoje e nós vamos explicar o que nós estamos no lugar de entender, porque não é o que nós nos vamos fazer. Depois de nós nos vamos fazer, nós somos todos os familiares, incluindo as outras pessoas que nós nos vamos fazer. família. Mas depois de três meses, eu retomparo a carta, 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 a carta. A carta, a carta, a carta, a carta. A carta, a carta, a carta, a carta, a carta. Então, quando vem aqui, o militar uma mata, ele mata dois dias. Ele mata quem se manda tudo, não é? Ele tem que poderá bater. 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 A gente não sabe como que é. Ele tem que poderá bater. Sempre retornar, ameaças e intimidação. Nós estamos fazendo o nosso corpo, e é uma pessoa, o tipo de inteligência. Todos nós temos de poder, e todas as mulheres podem dar a forma de poder. Nós estamos em nossa família, então nós vamos ter a nossa família. Nós estamos no meu trabalho, pois nós somos da galera. Nós temos que ter famílias ou até que nós tem que sermos mal no emprego, que não somos espinhos, que então nós precisamos rodar. Nós sabemos que não é. O momento inimigo é uma inteligência com os bapães, ou é uma timora, porque é uma usada no momento. Apesar-se é muito importante. A intimidação, a periguação com os japoneses, é uma timora. 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 É uma timora e não morro. É uma timora. É uma timora e não morrie. Mas deve sermos pues nós. É uma timora. Só melhor desistirar com os japoneses. É uma timora do contrário. É muito importante para entender o quê o bondador, é porque a Lavenda cresceu exiertou ao que os fretidos do crime são. Eu sempre queira tirar mais de força. E acaba mesmo falando no aumento. então se você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer? Feta rua. Feta rua. E a relação da família também é a outra coisa. É o resultado de nós que nós temos, que o que nós estamos falando é que somos uma alhada. Quando a gente tem o clandestino, quando a gente tem que voltar, A partir de 87, 88, maio de 89, a gente tinha na fatem a surat, a gente tinha em Rocinia, organizações, organizações, e depois tínhamos o Subantuan, e eu sempre me levava, através do meu sobrinho, da Narang Cornelio. Eu me levava direitamente, a lembra de meu papá, e eu me desconfia direitamente, e eu me levava direitamente. Então, eu vi em 80, 90, eu me levava na sua surat. Eu me levava na sua surat, as estavam tomando em R 모르аты, e eu depois me levava na sua surat. Eu me levava na sua suratica. Eu me levava na sua suratica. Eu me levava na sua na sua nocá. Porque eu levava na sua na sua turismã, e quando eu levava na sua perfeita, eu devava ter força aqui. Eu levava na sua然後 eu levava na sua. Eu levava na sua nonsur。 A partir das suas casas, a partir da renda direção dos colores, a partir dos colores, PESSANDO. Mas eles diziam que, o Rio de Janeiro é preciso contribuir. Mas ele dizia que a gente não tiveram atenção, mas ela possui atenção, e que ela tinha dado, um dia e um dia que não saia. Para eu dizer algo, ela estava dizendo que a senhora do State, o senhor do que a senhora do State, ela estava fazendo uma espécie de trabalho, ele estava fazendo uma espécie de trabalho. Eu me disse que eles estavam fazendo outra coisa. E eu disse que eu era um problema sobre isso, mas eu fui para mim. Eu, ela disse que tudo estava acontecendo e você acabou de me honrar e eu já sempre consegui. Então, para isso, nós começamos a descanso, 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 descanso. Então, nós mantém calma, mantém bem-vindo. Mantém calma, mantém bem-vindo. Então, nós não falamos para nós. Então, nós vamos lá para das pessoas. Nós vamos lá para o nosso sofá de casa, e nós vamos lá para o nosso cino. Nós vamos lá para nós. Só uma coragem. Nós vamos lá para nós. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 no trabalho para a minha prima chantesca. Eu tenho que a minha prima chantesca durante a semana de rua. Então, minha prima chantesca durante a semana de rua. Mas eu não tenho o pai. Eu tenho o pai. Quando eu tenho o pai, eu estou na semana de rua. Eu amo minha escola. Eu tenho que ir para a gente. Eu geredi e eu vim para formar o nosso corpo. Eu tenho fico com esses irmãos como uma das amigas as que eu sinto. Eu não contei o que aconteceu. Ele disse que não estava lendo. Mas não percebe o seu corpo. Ele disse que começou para escola. Eu disse, meu colega é meu meu colega, . Guarantei, eu disse que o meu pedaço foi a sua comunidade. Ele disse que ele não estava compreendendo. Ele disse que ele tinha sido o momento. Ele disse que com como chúng pancakes, Então, um colega diz, E meu filho, ele diz, Ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Um segundo tempo, a gente vai fazer isso. Olha só, ele vai fazer isso. Ele vai fazer isso. Tudo combinado, tudo feito. O que é esse, o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Agora, o que é isso? Pessoal , nesse jeito, ela precisa de um jardim, e ainda tem que ser feliz que ela está no jardim. E um dia difícil de sentir. Se ela ficar forneced, ela vai ficarmos com ela. Quando ela está no jardim, e se o orecer, ela vai dar uma Bíblia pra te sentir. Temos que nos dedos a dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê. E as outras famílias, nos resumos, nos levá-ți-dê-dê-dê de uma aposta. A gente sempre diz que a gente tem que fazer. A gente está cansado de sair do mundo, mas a gente está cansado de sair do mundo. A gente tem que fazer isso, a gente tem que sair do mundo. Então, quando a gente tá com o carro, a gente tá com o carro. Então, a gente vai conseguir fazer isso aí. A gente vai conseguir um pouco. Quando a gente vai conseguir um pouco mais rápido. Então, a gente vai conseguir uma pessoa mais rápida. Quando a gente vai conseguir uma pessoa mais rápida, ela vai conseguir mais rápidas. . ... ... ... ... ... Então esses eles pensaram... skal地, pute. O秘plo, o Uhum, e o Sobásico, a comunicação não é um voto. Não é um voto, não. Eles seriam fãs, cobertos, a comunicação. O que você está falando agora? 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 Então, que você está dizendo agora. ela é uma palavra, você não ela. Mas, eu acredito que Jesus disse que Jesus disse que Jesus saiu, que Jesus saiu, que Jesus disse que Jesus saiu, Eu, adoro, tenho vontade de fazer isso. Vocês sabem que a vida era muito forte, não consegue ter sido muito forte, mas você tem vontade de fazer isso. Ninguém vai ter sido muito forte. Se não derrugando atenção, você sabe que você não tem algo. E aí eu quero saber que eu fosse necessário e eu quero saber sobre a vida de nós. Eu não adoro isso. Eu não adoro a vida. Eu amei muito, muito amor. Eu não adoro, muito tempo. Eu não adoro. Eu não adoro, não adoro. Eu não adoro? Eu não adoro. Veto botup é simples por lágrimas. Atualmente nós estamos tão felizes. Ele se pode tomar as luas, pois eleega o brilhante. Mas eu sempre vaieder a morrer. Para nós, é muito estranho. Víci daluar, vísa amanha que a vem. Muita eu é normal. O que tem que estar aqui? Eu preciso ter na minha minha vida. Ah, não é nada mais. Eu tenho que estar aqui. Eu preciso que nós. E aí Aí a tinta the guitar o normal quando o ansied o tolo o o demanene botão E aí eu comei satis colama amir o turha lima reis que a tani mengeu sunyama e Eu não me lembro, mas eu não me lembro. E por isso que eu conheci o meu amor, quando eu conheci o meu amor, eu tenho que levar o copo no meu larga, eu tenho que levar o meu amor. Eu tenho que levar o meu amor, eu tenho que levar o meu amor. Não é tão difícil. é muito difícil é só que o Senhor a tua vida a vida para mim morir que amamos a morte a morte morir 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 o primeiro morir 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 senti da neném tonão, tonão de temas mais pronto maromak ano e de dia maromak sila po leu falo saída aubelha ele maromak sila po banheira aubelha r Behros menina lutar aubelha ir aubelha quitte nama ai cristina A mensagem até a capitada que é muito maior que uma pessoa que recebeu, e muitas pessoas se juntam. A mensagem foi uma mensagem assim que me falou quando a vida me fez. Eu me mando todos os textos e a vida que eu me falo. Como a gente決ou a ser uma pessoa de placa, o que nunca se portou à Cátac. Porque a gente vê que a gente respeita, o que a gente vê parece que a gente se representa. Então a gente acha que a gente vê a lei, a gente se vê a lei, a gente se vê a lei, a lei, a lei. Nós temos que considerar a parte de ser um sacrifício, e estamos querendo ser um exemplo de ser. Para desenvolver um sacrifício de Roma. Nós temos que aprender e no poder. Nós temos que aprender. Nós temos que aprender e precisar de ser. Exemplo de ser. O que é o que é o mártir, o que é o herói? Exemplo de ser que não fala sobre o que é. Exemplos são jovens que ele mora a matarem ... Exemplos são jovens que crescem cladestinos, e, quando eles crescem classes cladestinos, é um sacrifício enlinear do ple他们 que cresçam. Então, quando ele saивается ser mais show, neste ano, ele estava falto desse trabalho top Em uma palavra e Then sim educamos os poés que adesino. Os poés por terem ouvido, para a primeira hora como nós sabemos existenter. Eu não ento aqui da Neva, eu não ento aqui, ou pass, ou damos, desenvolver a Neera. Obrigado.